Um tempo de saudade se aproxima, eu vejo despedidas, eu vejo troca de mensagens, eu vejo retratos fotográficos, e Deus está dizendo que esse tempo, ele está breve, ele está próximo, eu vejo você de partida, eu vejo você de despedida, eu vejo você dando tchau para muita gente que te ajudou, muita gente que te humilhou, muita gente que te fez chorar, hoje é dia 20 de novembro, escuta essa revelação, escuta isso daqui, que chegou o tempo de você desfrutar de algo melhor, chegou o tempo de você viver as promessas de Deus para a tua vida, chegou o tempo de você alçar voos mais distantes, e Deus vai cuidar de tudo, Deus vai cuidar de tudo que te machucou, tudo que tirou a tua paz, o Senhor vai cuidar, o Senhor está dizendo que a partir de hoje 20, 20, marca essa data, 20 de novembro, segunda-feira, até o que era para dar errado, vai dar certo, Deus vai te levar para um lugar melhor, você vai desfrutar de um tempo novo, você vai desfrutar de bênçãos sacudidas financeiras, transbordantes, radiantes, você vai trocar de carro, você vai comprar tudo novo para aquela casa, você vai comprar roupas novas, aleluia, e 2024 será marcado como o ano da superação, 2024 você vai aplicar, vai colocar em prática toda a experiência, todas as noites que você chorou amedrontada, sabe todas as dores que você vivenciou em 2023, 2024 será apenas currículo, bagagem, experiência, daquilo que Deus fará na tua vida, e muita gente que um dia esperou o teu o teu fracasso, a tua vergonha, o teu vexame, vai aplaudir, vai glorificar, vai engrandecer o Deus dos deuses, pois muito grande, muito grande, é aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida, e você vai ser obrigado a deixar algumas pessoas para trás, mas vai ser para você viver o melhor tempo da tua vida, diz o Senhor.